Eu sou Guilherme Ferreira. E eu sou Henrique Gonçalves. Nós somos da Rococó Produções Artísticas e Culturais de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E vamos apresentar o espetáculo de La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão. Neste sábado agora, no dia 8 de junho, no Teatro do Sesc Centro, em Goiânia, às 15 horas. Os ingressos podem ser adquiridos lá na unidade ou também no site do Simpler. É uma releitura do Don Quixote de La Mancha, com muito flamenco, muito teatro, muita canção e muita alegria. O pessoal vai adorar. Venham nos assistir! Oi, pessoal. Meu nome é Samuel Lander. Samuel Lander. Viemos fazer um convite especial para vocês. Dia 7, 8 e 9 de junho, teremos encontro de colecionadores de miniatura no Aparecida Shopping, entrada gratuita. Teremos muitas miniaturas de carros esportivos, animes, mangá, Mario Kart, One Piece, Dragon Ball. Vem e traga a sua família. Vem, que vai ser muito bom. Temos que fazer um convite especial para todos os nossos 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 nossos